Vamos até Paranaíba, porque lá celebra a festa de Santa Ana, a padroeira da cidade, nesta quinta-feira. O Alex Santos traz mais detalhes pra gente. Nesta quarta-feira, dia 26 de julho, é feriado aqui em Paranaíba. Hoje é comemorado o dia de Santa Ana, a padroeira da cidade. As celebrações em homenagem à Santa, que também é considerada a padroeira das avós, tiveram início no dia 17 de julho e seguem, portanto, até esta quarta-feira, quando haverá procissão às 17h, com saída da Praça do Carnaíba em direção à Matriz Santana, onde será realizada a missa solene. O lema da novena deste ano é Corações Ardentes, Pés a Caminho. A cada dia, desde o início da novena, é celebrado um tema diferente. Houve também a comemoração com a Barraca da Vovó Santana, onde houve a venda de comidas, doces e salgados, a fim de angariar recursos para os projetos sociais atendidos pela igreja. Ontem também aconteceu a tradicional Carreata de Santana em São Cristóvão, com início às 17h, com saída no Posto Trevão, na BR-158, seguindo até o centro da cidade, onde também ocorreu a bênção dos veículos e, em seguida, foi celebrada uma missa solene. Já no último domingo, também foi realizada a tradicional feijoada de Santana, que aconteceu no Salão Paroquial do Centro. A paróquia de Santana é uma das mais antigas do centro-oeste brasileiro. De acordo com os registros históricos, em 1836, erguia-se na vila de Santana de Paranaíba, a primeira igreja pela conjugação de esforços da família Garcia Leal e do padre Francisco Salles de Souza Fleury, sendo que no dia 4 de junho de 1857, a povoação foi denominada Santana do Paranaíba, em homenagem à Santana, padroeira da cidade. Com licença de Santana, padroeira da cidade.